Olá meus amigos de Rondonópolis, estou aqui ao lado do nosso deputado Sebastião Rezende dizer a vocês que nós demos agora a ordem de serviço para retomar, para fazer as obras aí do Anel Viário de Rondonópolis uma obra extremamente importante, causou grande transtorno, está causando grandes transtornos aí a todos aqueles que usam essa importante passagem aí na cidade de Rondonópolis e só é possível porque o Sebastião Rezende nos apoiaram no mês de janeiro votamos a nova lei do FETAB e é por isso que agora nós temos o recurso, o dinheiro para dar início nessa obra e fazê-la tornar realidade aí nos próximos meses para todos que moram aí nessa região Obrigado deputado Sebastião Rezende, tem que ter coragem para mudar a realidade de Mato Grosso que não é boa, todo mundo sabe disso, vamos ter que trabalhar muito parar com conversa afiada como muitos faziam ou fazem e aí fazer com que Mato Grosso possa efetivamente melhorar Um abraço a todos de Rondonópolis